O PECADO EM CANAÂ Este capítulo trata do pecado em Canaã. Aqui está a história da derrota de Israel em Ai e a vitória de Israel sobre o pecado em Acor. Quando Josué enviou espias para Ai, eles voltaram confiantes com o relatório que a cidade estava mal protegida e que não seria necessário enviar mais do que dois ou três mil soldados contra a cidade. Mas sabe o que aconteceu? Quando o exército de cerca de três mil homens marchou contra Ai, foi humilhantemente derrotado. A pergunta é, o que havia acontecido? Deus os havia abandonado? Os cananeus não estavam mais fortes do que antes. Mas acontece que os israelitas estavam frágeis por causa do pecado. E embora a culpa fosse de um homem, toda a nação era culpada. Como diz o versículo 11, Acã reconheceu o seu pecado. Ele disse, sim, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Disse ele, vou contar o que fiz. Entre outras coisas que pegamos, vi uma bela capa da Babilônia. Vi também duzentas barras de prata e uma barra de ouro. Fiquei com tanta vontade de ter aquelas coisas que guardei para mim. Estão escondidas, enterradas na minha barraca. Amigo, amiga, o pecado é algo sério. Observe que a fé de Raabe salvou toda a sua família, enquanto que o pecado de Acã condenou toda a sua família. A lição é clara, o pecado profana todo o campo. E quando surgir, ele precisa ser totalmente erradicado. Entregue a sua vida a Deus agora, peça perdão. Ele vai perdoar os seus pecados e lhe dará uma nova vida. Bençãos do Senhor para você. O que é 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 o que